E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou te mostrar mais um desafio pra você fazer com aquele seu amigo chato que se acha o cara só porque vive te ganhando no Mario Kart. O desafio é bem simples e você vai fazer o seguinte. Primeiro, coloque uma pedra de gelo dentro de um copo e encha até ele quase transbordar. Corte pedaço de barbante e desafie o seu amigo a erguer o cubo de gelo sem encostar no cubo de gelo, sem derramar a água e sem tocar no copo. Depois que o seu amigo tentou várias formas que ele acha possível de levantar o gelo, você vai fazer o seguinte. Primeiro, posicione o pedaço de barbante bem em cima do gelo. E é importante que o copo esteja bem cheio de água para que o barbante repouse em cima do gelo. Depois, coloque um pouco de sal em cima do barbante. Aí é só esperar um pouco. E assim você consegue levantar o cubo de gelo segurando nas extremidades do barbante. O sal derrete o gelo que molha o barbante. Mas pouco tempo depois, ele congela novamente agora junto com o barbante. Porque ainda tem muito gelo. E assim você consegue levantar o cubo de gelo segurando nas extremidades do barbante. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado de aprender mais o jeito de deixar o seu amigo com cara de bobo. E se gostou mesmo, clique em gostei, adicione os favoritos e se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho